Sem compromisso, dá um pulinho na zelo mais perto de você. Tem 16 lojas em São Paulo e também em Santo André, sendo a maioria em shopping, você vai comprar muito bem. 3 vezes sem juros nos cartões Visa Credit Card American Express. E tem promoção hoje, tem preço muito legal e tem ótimas ideias. Entre elas, olha, eu adorei, que é essa toalha de praia. Olha só que bonita, gente, em veludo, diversas cores, super prática. Foi pra praia, você pode até durante o momento de estar tomando sol, bordar suas coisas, colocar suas coisas aqui. Resolveu ir embora? Agora, você vai recolher a sua toalha, segurando aqui por dentro da bolsinha, pronto. Prática demais, não é? Sabe quanto que na zelo? Por apenas 3 parcelas de 5 reais. Não dá pra perder, só podia ser a zelo pra você. E agora tem mais preço, tem qualidade e pode vir tranquilo, porque os preços que a zelo anuncia, eles têm as mercadorias pra você poder comprar. Como este roupão, olha, de veludo Sky Limits, por apenas 3 parcelas de 6 reais, tem diversas cores. Esse verão é gostoso, né? Sai do banho, coloca um roupão, você não fica suando. E olha só que bonito, gente, esse é um jogo de banho São Carlos, entre eles o detalhe, tanto pode ser com jacar, barra em jacar, com o detalhe do bordado. São duas peças, uma toalha de banho e uma de rosto, por apenas 3 parcelas de 6 reais. É a zelo, trazendo muito bom gosto pra você que está renovando seu enxoval, está fazendo seu primeiro enxoval. E agora você tem um jogo de banho Caster, que é qualidade de exportação, 5 peças, 2 toalhas de banho, 2 de rosto, 1 de piso. São 3 parcelas de 13 reais. Olha o detalhe do barrado em jacar, são diversas cores. Isso mesmo, gente, 5 peças por apenas 3 parcelas de 13 reais. E você também pode comprar através do Zelo Net, que é o site da zelo, www.zelo.com.br. 16 lojas, tanto em São Paulo quanto também em São Paulo, tem a maioria em shopping com total facilidade pra você. 0800 1022 30, é a zelo, cama, mesa e banho, só pode ser aqui.